Então meus amores, antes de começar, tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus e vamos para o vídeo! Fala meus amores, antes de começar, já se inscreve no meu canal, já deixa o like, hoje é sábado dia 4, como vocês já viram, eu já merendei e agora eu vou a caminho a minha vacina. Hoje chegou meu dia de tomar, gente, minha vacina do coronavírus e vou amostrar um pouquinho para vocês, eu tomando lá e tudo com minha amiga, né? Minha amiga foi mais eu e é isso, espero que vocês gostem um pouquinho do meu dia, o que é que eu vou fazer e é isso! Então meus amores, estou aqui na rua, vou tomar minha vacina do coronavírus, a primeira dose, estou com minha amiga, eu como sei! Sempre agora está comigo no vídeo e nós vamos agora andando um pouquinho para tomar, né? Logo nossa vacina está muito nervosa e ansiosa também, né? A gente sabe nem qual é ainda, mas o que viagem está tudo bem! É! E aí Tchau! 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 Então gente, já cheguei aqui Se preparar agora Pra levar a furada Mas eu sei que tá preparada É demais Eu sei que tá preparada Então meus amores Já tomei minha vacina Já tô com o cartãozinho E foi qual? Coronavac E a segunda dose só em outubro Só em outubro não É dia 2 de outubro Então tá bem pertinho Ela também tomou Que era pra tomar 12h20 E tomou agora Muito feliz Se cuide, viu gente Que é a melhor coisa do mundo Então meus amores Já saí, né Do local onde eu tomei a vacina Agora eu estou indo pra casa Com minha amiga Que ela está na frente Vou parar aqui, vai Aí ela também, né Tá toda Toda o que? Envolgada? Sim Animada Tava Nós tava muito ansiosa, né Gente E tomeme Graças a Deus Então meus amores Acabei de chegar Do local com minha amiga Onde eu tomei A vacina Como eu falei no vídeo lá Foi Coronavac Mas Eu tô com Um braço Dolorido Um pouco Foi nesse braço Gente E tá um pouco Dolorido E minha próxima dose Vai ser Agora em outubro Parece que é dia 2 De outubro E Graças a Deus Eu já tomei, né A primeira dose Graças a Deus Mas Mesmo assim Nós temos que ter muito Cuidado Que É uma vacina Pra Proteger Mas Você ainda pode pegar um pouco Mas Diminui mais Os sintomas Mas Gente Não deixe de tomar A vacina Que E não escolha A vacina De jeito nenhum Gente O que a pessoa tomar É o que basta Todas são iguais Mas Não escolha a vacina Que Qualquer uma É ótimo E não vai escolher Gente Tome Que é Melhor do que Morrer E é isso Então meus amores É Não deu pra gravar O almoço Eu fazendo Já tinha almoçado também Mas ela tinha descarregado Infelizmente Não gravei Mas Já almocei E Também eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês Sora Fora a vacina Também Né Que Eu tomei Tô muito feliz Por Ter tomado Mesmo Mesmo 50% Imunizadas Mesmo assim A vacina A pessoa Pode pegar Mas também Pode ser mais Fraca Como eu peguei O ano passado Eu sei como foi Eu sei como foi E também Eu quero mostrar Uma conquista Que eu consegui Lutei Foi um pouquinho Difícil Por causa Dessa pandemia De eu conseguir Que foi Meu cartão Da caixa Que Desde o ano passado Eu corri atrás Pra Fazer uma conta Pra mim Poupança Na caixa Que quando Eu precisasse Eu estaria Com minha conta Pra qualquer Coisa E Esses Últimos dias Eu Corri atrás Lutei Fui Até que eu consegui Estou com Meu cartão Zinho Da caixa Nas minhas mãos Consegui Graças a Deus Vocês Pensem Que é uma Besteira Pra alguém Tudo Não Gente Pra mim Não Com apenas 19 anos Conquistei Meu primeiro Cartão Poupança Que Quando eu estiver Trabalhando Eu posso Ter meu dinheiro Na conta E tudo Isso que é Muito importante Estou muito Feliz Graças a Deus Mais uma Conquista E eu não podia Deixar De trazer Pra vocês E E sim Gente Antes De eu terminar Esse vídeo Eu quero Mostrar Um presente Que eu ganhei Amei Que é uma calça Amei Do jeito Que eu queria Eu vou Mostrar Pra vocês Agora Vou virar A câmera Pra mostrar Pra vocês A calça Que eu Amei Amei Demais E vamos Vou virar Aqui a câmera Pra vocês Verem Então Meus amores Espero Que vocês Tenham gostado Um pouquinho Do meu dia Tudo Como Foi Que aconteceu Graças a Deus E é isso Espero que vocês Tenham gostado Fique com Deus Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau